Quase Ninguém Vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que eu te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah... Quase Ninguém Vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E... Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei Remix Toda serenidade reluzindo no teu vão Toda sinceridade grita do meu coração Minha realidade traz o peso do perdão Muita dificuldade exposta numa canção O que o teu olhar me fala muda o meu pensar Só de te olhar posso respirar Esquecer do mundo a casa o vagabundo Eu o maribundo respirando fundo Chegando de perto pra te fazer enxergar Que só de te avistar de longe pode me curar Mesmo que num flash o meu peito mexe O orgulho desce, então não se aveste O meu coração dispara perto de parar Só o que eu preciso hoje é poder te olhar Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver